Hello, estamos de volta segunda-feira com o cardiologista Dr. José Roberto Tavares, diretor técnico da Santa Casa de São José dos Campos. Eu não me canso de agradecer a Santa Casa, que toda segunda-feira está disponibilizando aqui um profissional para nos orientar. Eles abrem aquele espaço na agenda e eles vêm aqui nos ensinar a prevenir problemas de saúde, a nos orientar para buscar ajuda quando necessário. Por isso que o doutor está aqui hoje, né Luquinha? Com certeza. O pessoal está querendo saber mais sobre o lance do estresse. Meditação, tomar remédios de repente para controlar a ansiedade, isso vai ajudar com que o coração não sofra pelo estresse ou não tem nada a ver esse cuidado, doutor? Tem a ver sim. Todas as medidas que você toma em relação ao estresse, aí encaixa-se também o exercício físico. Porque o exercício físico, ele é um grande liberador de uma substância que chama endorfina e isso melhora muito em relação ao estresse. Até para o indivíduo hipertenso, o exercício faz bem porque reduz a pressão arterial. Então acaba com aquela coisa, ah, eu não vou malhar porque eu não quero ter corpinho sarado. Não é corpinho sarado não, é coração saudável. Não, é saúde. É saudável. Temos uma pessoa na linha. Alô, boa tarde. Boa tarde, Sol. Tudo bom? Oi, Luquinha. Oi, tudo bem? Tudo bem. Oi, Luquinha. Oi. Ontem eu vi meu marido dando risada, mas sabe o que que era? Não. É que ele viu seu comercial que você coloca aquela cabeça de urso lá e sai dançando no meio da rua. O pessoal gosta, né? O pessoal me dá risada e fala, ah, lá bem, olha lá o funcionário da Sol lá, ó, vestido de... Diga lá, minha linda. Ô, doutor, eu gostaria de saber, eu tô com 50 anos, eu sinto uma forte dor assim no peito, na hora que vem aquela dor, vem tipo de uma bola e para na greganta, parece que tem alguma coisa parada. Sabe, se eu engole e fica parada, fica essa bola. Entendi. E dá essa dor assim no peito, tipo que aperta assim, ó, por dia, ele vai respirar, dói. Isso aí pode ser problema do coração? Antes do doutor falar, eu vou puxar a sua orelha, procurar médico que é bom ou nada, né? Não, eu procuro, eu faço uma vez por ano no médico. Graças a Deus, não tem por esterol. Só lembrar, Sol, que ela ganhou o pai de convites para ir na minha balada. Ele entrou, hein, ó, tô aqui, ó, mostrando o seu, hein? Vou deixar o nome todo e o contato da produção. Vai fazer bem para o coração dela. Exatamente. O que que pode ser, doutor? É uma orientação, né? Olha, esse sintoma não é característico de coração. O que pode ser, está relacionado com o sistema digestivo. Então, você pode ter uma hérnia de ato, que geralmente dá essa sensação dessa bola que está subindo e até gerar um refluxo. E mais ainda, você pode ter um espasmo, que é uma contração do esôfago. Essa contração dá uma dor muito parecida com o infarto e entra no diagnóstico diferencial de infarto miocárdio. Então, eu precisaria investigar também o sistema digestivo. Então, dá uma investigada, viu, minha linda? E daí, como é que está o aparelho digestivo, que pode ser um probleminha sobre isso. Daqui a pouquinho, a gente vai mostrar mais fotos aqui que o doutor trouxe, né? E, gente, o índice de pessoas que... Está morrendo muita gente do coração, Luquinha. Meu Deus do céu, gente. Vamos cuidar do coração, né? Como também a gente tem que cuidar do nosso sorriso. Aliás, hoje, no nosso quadro, doutor sorriso, a gente vai ver como o tratamento estético pode mudar o sorriso de muita gente. Doutor sorriso. Olá, Solange. Boa tarde para você que está assistindo ao programa Falando Nisso. O caso clínico que eu vou apresentar foi realizado após um planejamento detalhado que envolveu o conhecimento multidisciplinar de nossa equipe. Qual era a queixa da paciente? A paciente relatava insatisfação com a estética de seus dentes. Na avaliação clínica e radiográfica, foi observado que faltava um dente permanente no lado esquerdo. O espaço do dente faltante ainda era ocupado por um dente de leite, em condição desfavorável, indicando sua remoção. O problema era que o espaço para a reabilitação com o implante era pequeno e foi feita uma proposta por um ortodontista para a colocação de um aparelho ortodôntico, o que a paciente não quis. A paciente nos procurou para avaliarmos o caso clínico. Foi indicado um implante na região do dente de leite a ser removido de espessura menor. Após um período para a osteointegração do implante, iniciamos os procedimentos clínicos para reabilitar esteticamente a paciente. Todo o processo para obtermos o resultado final envolveu claramento dentário para melhorar a estética e a cor dos dentes, cirurgia plástica periodontal, confecção de próteses e facetas laminadas em porcelana. O resultado apresenta uma melhora na percepção estética, com a satisfação da paciente, com a solução odontológica para sua queixa principal. Cuide de sua saúde bucal. Visite o cirurgião dentista a cada seis meses. Até semana que vem. Saúde e paz para todos. E o doutor José, o doutor José que está aqui com a gente, cardiologista, ele estava falando sobre os problemas da inflamação, da infecção na gengiva, que pode dar endocardite, que é um probleminha de coração. E por falar em coração, a gente vai mostrar mais fotinhos aqui. Doutor, que fotinhos aqui? Isso aqui são as fotos das coronárias, ô Solange. Exatamente é quando ela tem uma obstrução, você leva a um infarto agudo do miocárdio. Isso é feito, é uma imagem através do cateterismo. Isso daí. Que é aquele exame. E a gente tem uma pergunta de cateterismo lá no Face, e parece que o pai de uma querida nossa vai fazer um cateterismo daqui a um mês e meio. É tranquilo? Tranquilo. O exame é tranquilo, é feito por punção, não tem nenhum problema. Só tem que tomar cuidado com o contraste que se usa se ele tiver algum processo alérgico ao contraste. Ok. Vamos para a próxima foto, Silas? Aqui mostra uma coronária, exatamente a placa de gordura dentro da coronária. Isso é um vaso, então você vê que ele está todo entupido. Isso aqui é aquele churrasquinho do final de semana, que o sol toma, come muita gordura, vai se depositando dentro da artéria e formando uma placa que vai levar à obstrução e ao infarto. Nossa Senhora, temos mais uma fotinho, né, Sil? Vamos lá. Aqui é mostrando exatamente uma obstrução da artéria. Então, ela está interrompida com uma lesão importante. Isso aqui, você tem que fazer um procedimento imediato, está vendo que ela está interrompida, né? Entendi. Isso daqui, ó. É uma placa que tem aí. Uma placa de gordurinha, possivelmente. Que está obstruindo a artéria. Ok, então. Temos mais uma indicação aqui. Vamos lá? Acabou? Essas são as últimas fotos, então? Então, presta atenção, gente. O problema de coração é a nossa vida que está aí em jogo, né? Daqui a pouquinho a gente volta para falar mais ainda sobre o coração. Não é, Luquinha? Então, Solange, você que está com seu pai e que vai fazer cateterismo, fique tranquila. Viu? O meu pai fez também. É super tranquilo. Só pede para Deus dar paz no seu coração, que eu acho que quem precisa mais cuidar é você, por causa do nervoso. A gente vai para o intervalo, mas olha só. O ex... Nossa, que pena, né, Solange? O ex-pulguista aí. O José Adilson Rodrigues dos Santos, mais conhecido como Maguila, ele está internado desde sexta na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. O Maguila, ele sofre aí uma demência pulguista. Ou seja, bateu tanto, né, Solange? Ou apanhou tanto. A doença é fruto, então, dessas fortes golpes na cabeça, sofridos na época em que ele lutava profissionalmente, na categoria dos pesos pesados que ele lutava, né? Infelizmente, ainda não há previsão de alta. A gente fica aqui na torcida. Então, a gente vai rapidinho para o intervalo, mas já volto para conversar mais com você. Sírio-libanês, é verdade, vilula. Dá para ele lá. Dá. Boa.